Quem realmente era o par perfeito para Hermione? Enquanto muita gente acha que a bruxa mais inteligente de sua geração estava destinada para o nosso ruivo favorito, tem quem diga que o melhor amigo dela seria a escolha ideal. Então, qual casal você shippa mais? Rony e Hermione ou Harry e Hermione? Bora analisar isso? Lumos máxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui e vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Hermione e Rony ou Hermione e Harry? De um lado, a gente tem a química explosiva e todos os altos e baixos entre Rony e Hermione. Do outro lado, uma conexão mais calma, mais profunda, que Harry e Hermione tinham. Será que esse debate ainda divide opiniões? Qual casal vocês acham melhor? Hermione e Rony ou Hermione e Harry? Todo mundo sabe que a Hermione se casa com o Rony no final da saga e o Harry se casa com a Gina. Mas, se vocês pudessem escolher, quem seria o par romântico da Hermione? O Rony mesmo ou o Harry? Bora mergulhar fundo nos argumentos dos dois lados dessa história. Tem argumento pra apoiar qualquer uma das duas escolhas. Então, eu vou dizer como que isso vai funcionar, beleza? Eu vou argumentar pra cada um dos lados separadamente. Eu vou argumentar como se eu realmente acreditasse e pensasse que Hermione e Rony são o melhor casal e depois eu vou argumentar como se eu realmente pensasse que Hermione e Harry juntos formam um casal melhor. E aí, depois disso, eu vou trazer o que a autora já falou a respeito desse assunto e, por fim, eu vou dar a minha opinião sincera. Beleza? Fez sentido? Bora lá, então. Primeiro, eu vou argumentar a favor do casal Hermione e Rony. E aí, quando a gente fala desses dois, é impossível não lembrar daquela química explosiva que rolava entre eles. Desde o início, mesmo com todas as brigas e provocações, dava pra sentir que existia algo mais ali. Hermione achava Rony insensível e chegou a dizer que ele tinha a amplitude emocional de uma colher de chá e ele, por sua vez, sempre implicava com o jeito sabe-tudo dela, como se não tivesse nada mais irritante do que isso na vida. Mas vamos combinar que esse bate-boca só mostrava o quanto eles se importavam um com o outro. Parecia que eles até se divertiam com essas discussões, como se fosse um tipo de jogo que só os dois sabiam jogar. Isso sem falar do ciúme que sempre teve ali, né? Mesmo que de forma velada. Quando a Hermione apareceu toda deslumbrante no baile de inverno com o Victor Krum, Rony ficou inconformado. Lembra dele fazendo aquele drama todo e falando que ela tava lá confraternizando com o inimigo? Pois é, dava pra ver que o ciúme tava corroendo ele por dentro. E, por outro lado, quando o Rony começou a sair com a Lila Brown, foi a vez da Hermione sentir o peso do ciúme. Ela não conseguia esconder a frustração e teve até aquela ocasião icônica dos pássaros que ela conjurou pra atacar o Rony depois de pegar ele ali lá se beijando. Esses momentos deixam bem claro que eles não suportavam a ideia de ver o outro com alguém. Por mais que agissem de maneira, assim, impulsiva e muitas vezes até infantil, esse sentimento só reforçava o quanto o desejo deles de ficarem juntos era forte. Mesmo com todas as indas e vindas, a relação deles tinha um brilho único. Essa mistura de carinho, faísca e ciúmes transformou o que parecia ser uma amizade cheia de atritos em um amor que cresceu e se desenvolveu ao longo dos anos. É como se todas aquelas provocações fossem, na verdade, a forma deles demonstrarem afeto e atração mesmo quando nem eles mesmos entendiam direito tudo isso e não entendiam muito bem aquilo que estavam sentindo. E aí, essa relação que a Hermione tinha com o Rony era bem diferente do que aquilo que ela tinha com o Harry. É bem nítido que Hermione e Harry tinham uma ligação mais fraternal. Eles sempre tiveram lá um pro outro, apoiando e cuidando um do outro, mas nunca rolou aquela química de casal, sabe? Até o próprio Harry já comentou que via a Hermione como uma irmã. Eu não sei se tinha aquela faísca, aquele frio na barriga, que marca um romance, saca? Parecia amizade pura, respeito e um vínculo que definitivamente não precisava necessariamente virar um romance. E aí vamos combinar que sugerir que eles deviam ficar juntos só porque se davam muito bem seria uma maneira de diminuir a força dessa amizade incrível que eles construíram. Agora, com Rony e Hermione, a história é outra. Eles se completavam justamente por serem bem diferentes. É aquele lance de que os opostos se atraem, sacou? Muita gente acredita nisso. A Hermione tinha essa tendência de ser super séria e focada e o Rony trazia a leveza, o humor que ela precisava para equilibrar tudo isso. Por outro lado, quando o Rony tropeçava nas emoções e nas situações mais delicadas, a Hermione estava lá com sua inteligência emocional para dar aquela ajuda. Eles aprenderam muito um com o outro e é exatamente esse tipo de parceria que faz um relacionamento dar certo. Já com o Harry, essa dinâmica não funcionava da mesma forma. Eles eram muito focados. E faltava aquele toque mais descontraído que um casal precisa. Tem até um momento em Cálice de Fogo que o Harry percebe o quanto ele e a Hermione riam pouco quando passavam muito tempo juntos. Principalmente depois das tretas com o Rony. Faltava para eles aquele lado mais leve que fizesse eles rirem e darem uma relaxada. E eles definitivamente não podiam ser esse alívio um para o outro. E para fechar com chave de ouro nessa defesa do casal Hermione e Rony, mesmo dentro de uma realidade alternativa em Harry Potter e Criança Amaldiçoada, onde eles não estavam juntos como um casal, o Rony e a Hermione sempre se encontravam. Eles estavam numa situação sombria, mas preferiam enfrentar os dementadores juntos, entregando suas almas só para poderem se unir de alguma forma em outro mundo. Se isso não é prova de que eles foram feitos um para o outro, então é difícil encontrar algo que seja. Bom, agora que eu já montei aqui o meu caso em defesa do casal Rony e Hermione, deixa eu falar os meus argumentos para Hermione e Harry. Bora lá? Enfim, não tem jeito. Tem gente que defende até hoje que no final das contas a Hermione devia ter ficado com o Harry. E quando eu paro para pensar, lá nos anos 2000, quando os livros estavam sendo lançados, algumas das perguntas que mais vinham na minha mente e na mente de vários outros fãs eram como que o Voldemort vai ser derrotado? Quem vai morrer na história? E, claro, tinha também a pergunta com quem a Hermione vai terminar. Mas vamos lá. Se a gente for analisar o relacionamento da Hermione com o Rony com um pouquinho mais de profundidade, a gente vai acabar concluindo que a relação deles durante os anos em Hogwarts era uma montanha russa de brigas e ciúmes. Eles ficavam alternando nisso. Uma hora era briga, outra hora era ciúmes. E, às vezes, eles brigavam porque um deles estava com ciúme do outro. Então, a coisa passava a ser ainda mais caótica do que o normal. E, assim, eu tenho certeza de que isso simplesmente não é saudável, por mais que as pessoas gostem de romantizar isso. No amor maduro, não existe espaço para esse tipo de comportamento. É preciso haver respeito e confiança. Esses são dois dos principais pilares do amor maduro. E vamos combinar que a gente perdeu as contas do número de vezes que o Rony foi maldoso com a Hermione, né? Assim como a gente perdeu as contas do número de vezes que a Hermione criticou excessivamente o Rony por alguma coisa, por mais boba que fosse. Então, na maioria das vezes, eu via que o Rony não tinha maturidade o suficiente para lidar com uma menina como a Hermione, que era emocionalmente muito mais preparada do que ele. E, cara, não dá para negar que, em muitos momentos, o relacionamento da Hermione com o Rony parecia mais um campo minado do que um romance saudável. Teve várias vezes que a Hermione acabou chorando por causa de alguma coisa que o Rony disse ou fez. É aquele tipo de situação que faz a gente questionar se vale a pena continuar com um amor assim. E vamos ser sinceros, o Rony às vezes passava da linha do ciúme saudável e entrava no território da possessividade como quando ele ficou furioso porque a Hermione foi para o baile de inverno com o Krum. Ele não queria convidar ela para o baile. Quando ele pensou numa menina para convidar, não foi ela que ele pensou logo de primeira. Mas ele também não queria que ela fosse com alguém interessante. Ele basicamente queria controlar as escolhas dela. E isso já mostra uma dinâmica meio problemática, né? Agora, já no relacionamento do Harry com a Hermione, era tudo mais tranquilo, mais suave. Eles pareciam estar sempre em sintonia, sem aquele drama todo. E aí, enquanto alguns acham que o amor verdadeiro precisa ser cheio de paixão, intensidade e conflitos, tem quem diga que o ideal seria algo mais estável, honesto e, por que não, mais feliz, como poderia ter sido entre Harry e Hermione. Como diria Fernando Onitelli do Teatro Mágico, os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Eu vou mais nessa linha aí do que aqueles que pensam que os opostos se atraem. E aí fica aquela pergunta, né? Será que um casal não deveria ser mais equilibrado? Uma parceria mais de igual para igual? E aí é óbvio que eu tô falando emocionalmente, né? Também não dá pra esquecer que nos momentos de briga, a parceria entre Harry e Hermione brilhava ainda mais. Em Cálice de Fogo, por exemplo, quando o Rony e o Harry ficaram de mal, foi a Hermione que deu toda a força pro Harry, ajudando ele a se preparar pro torneio tribruxo. E aí vem Relíquias da Morte pra jogar ainda mais lenha nessa fogueira. Aquele momento em que o medalhão de Slytherin mexe com a cabeça do Rony, trazendo à tona todos os medos e inseguranças que ele guardou por tanto tempo. Ele começa a imaginar a Hermione e o Harry juntos, como se todos esses anos de ciúmes e sentimentos reprimidos tivessem transformado o amor dele por ela em algo mais amargo. E quando o Rony abandona os dois, deixando a Hermione e o Harry sozinhos na pior fase da jornada deles, a gente vê o quanto a ligação entre eles era forte. Até no filme, essa ideia fica mais clara, principalmente naquela cena da dança ao som de Old Children do Nick Cave, Hey Little Train We Are Jumping On The Train That Goes To The Kingdom Onde dá pra sentir ali o quanto eles se apoiavam e se entendiam de uma maneira bem simétrica, quase perfeita. Mas aí alguns podem dizer assim, ah, mas eu vejo a Hermione e o Harry só como amigos. Acho que eles eram muito irmãos assim, sabe? Eu acho que não tem nada a ver. Bom, só amigos? Eu posso falar com conhecimento de causa aqui, tá? Eu me casei com a minha melhor amiga e essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então assim, a amizade é uma das bases mais sólidas pra um relacionamento. Quando você tem alguém do seu lado que te entende, que te apoia e que é seu parceiro nas horas boas e ruins, essa amizade pode sim evoluir pra algo mais profundo. Então, por que não considerar que Hermione e Harry poderiam ter construído um amor baseado nessa amizade tão forte? Afinal, às vezes, o amor da sua vida é exatamente aquela pessoa que tá do seu lado o tempo todo, como um verdadeiro amigo ou amiga. Essa foi exatamente a minha experiência e aconteceu de uma forma muito leve, muito natural. Enfim, é claro que o Rony amadureceu com o tempo e quando chega lá em Criança Amaldiçoada, ele e a Hermione parecem ter encontrado um equilíbrio e eles estão vivendo muito bem como casal. Mas a verdade é que tem tantas nuances e momentos sutis entre Hermione e Harry que é difícil ignorar. Eles tinham uma conexão diferente, uma parceria que pra muita gente poderia ter sido a base de um relacionamento muito mais saudável e equilibrado. Mas enfim, o que a autora J.K. Rowling já falou a respeito disso? O que ela já falou sobre Hermione e Rony ficando juntos? E também sobre a alternativa ou a possibilidade da Hermione ficar com Harry no final? Bem, no site oficial do Wizarding World diz que a própria Rowling disse em entrevistas anteriores que ela se pergunta se deveria ter sido Harry e Hermione e não Rony e Hermione. E aí ela admite que a união de Rony e Hermione acabou acontecendo apenas pra realizar um desejo dela. Vejam só o que ela disse. Escrevi a relação Hermione e Rony como uma forma de realização de desejo. Foi assim que foi concebido, na verdade. Por razões que têm muito pouco a ver com literatura e muito mais a ver com o fato de eu me apegar ao enredo como o imaginei inicialmente, Hermione acabou ficando com Rony. Eu sei, sinto muito. Posso ouvir a raiva e a fúria que isso pode causar em alguns fãs, mas para ser absolutamente honesta, a distância me deu uma perspectiva sobre isso. Foi uma escolha que fiz por motivos muito pessoais e não por razões de credibilidade. Estou partindo o coração das pessoas ao dizer isso? Espero que não. Ou seja, galera, o que a autora está dizendo aqui é que ela basicamente queria que Hermione e Rony terminassem juntos desde o início de tudo. E mesmo com o desenvolvimento dos personagens apontando para uma outra direção, talvez fazendo mais sentido os dois não terminarem juntos, ainda assim, para satisfazer uma vontade exclusiva dela, ela manteve Hermione e Rony juntos. Bem, e agora? Depois de advogar a favor e contra os dois casais, Hermione e Rony e Hermione e Harry, depois de ouvir o que a autora disse sobre isso, o que eu penso sobre toda essa situação? Eu já disse uma vez em algum dos meus vídeos, e acho que já disse isso em algumas lives do Conselho Ancestral também, durante muito tempo enquanto eu lia os livros pela primeira vez, eu torcia para que a Hermione e o Harry terminassem juntos. porém, quando eu cheguei ali no baile de inverno, no livro de Cálice de Fogo, já tinha ficado claro para mim que a Hermione e o Rony iam ficar juntos, tudo apontava para isso. Então, eu comecei a abandonar a ideia de Hermione e Harry acabarem juntos, e por muito tempo, eu achei sim que Hermione e Rony tinham sido feitos um para o outro. Sem falar também que eu sou apaixonado pela Gina, e eu acho que nos livros, ela e o Harry juntos é muito mais legal, inclusive muito mais legal do que seriam Hermione e Harry juntos. Só que hoje em dia, eu realmente acho que na maior parte do tempo esse relacionamento Hermione e Rony não foi saudável. É claro que houve um enorme amadurecimento do Rony, e na maior parte desse caos todo, ele era apenas um adolescente imaturo. Mas eu vejo também que o Harry era adolescente, e para mim, ele fazia muito mais bem a Hermione do que o Rony. Eu não gostaria que o Harry ficasse com a Hermione no final, porque como eu disse antes, eu prefiro mil vezes ele com a Gina do que com a Hermione. Eu acho que eles são perfeitos juntos, são um casal bem equilibrado, maduro, e se apoiam um no outro. A gente vê isso claramente em Criança Amaldiçoada. Então, sendo assim, eu gostei de como tudo terminou. Porém, num cenário em que a Gina não existe, e portanto o Harry não poderia ficar com ela, então aí eu acho que o casal Hermione e Harry seria mais saudável, equilibrado, e com um amor mais maduro do que Hermione e Rony. Fez sentido? Espero que tenha feito sentido, mesmo que vocês não concordem. Mas é isso aí, meus amigos. No fim das contas, eu acho que o debate entre Hermione e Rony, ou Hermione e Harry, vai continuar dividindo opiniões, embora eu ache que a maioria dos fãs gostam do casal Hermione e Rony, e tá tudo bem. Cada um tem o seu ponto de vista, e é isso que torna o universo de Harry Potter tão fascinante. Agora eu quero saber de vocês, qual casal vocês tipam mais? Hermione e Rony, ou Hermione e Harry? Me conta aí nos comentários. E olha, se você chegou até aqui, não esquece de clicar nesse botão pra se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tem dois vídeos aparecendo na tela agora, dá uma olhada neles se você ainda não viu. A gente se vê, hein? Aqui é o Nox.